Tem 19, processo 48.526.54.2013.96. Pedido de reconsideração é interposto pela empresa Força e Luz de Uruçanga Limitada em face da resolução homologatória 1583 de 2013, que homologou as tarifas de energia e as tarifas do sistema de distribuição referentes à recorrente e deu outras providências. Diretor, relator, doutor Divaldo Santana. Por meio da resolução homologatória 1583, as tarifas da EFLU foram, em média, reajustadas em 11,16% a partir de 14 de 18 de 2013. Em 27 de 8 de 2013, tempestivamente, o distribuidor protocolou recurso contra a citada resolução, sendo o processo a mim distribuído em 2 de 9 de 2013. Por solicitação da minha assessoria, a SREA analisou o recurso e emitiu nota técnica 492 ao relatório. A procuradoria... Aqui trata-se de recurso contra a resolução homologatória de fixação de tarifas, matéria de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 18, da lei 9427. A discussão aqui é predominantemente de matéria técnica, mas, do ponto de vista da legalidade, a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O recurso da EFLU aborda o seguinte. Deve ser considerado o montante de energia do Mercado Livre na apuração do CUSD, e a ANEL promoveu uma dupla dedução do PROINFO, uma vez que a empresa já havia deduzido o montante de energia relativo ao programa, quando informou a agência a seu mercado. Quanto à primeira alegação, a SREA julgou procedente o recurso da EFLU. No reajuste tarifário de 2013, o cargo do CUSD não considerou o montante de energia correspondente ao Mercado Livre da companhia, ocasionando uma cobertura tarifária menor correspondente a 29.357 MWh. A correção resulta em um ajuste financeiro de pouco mais de R$ 248 mil a ser ajustado pelo GPM, considerado no reajuste tarifário de 2014. Sobre a segunda alegação, a SREA entendeu que não tem razão ao EFLU. A recorrente afirma que no reajuste tarifário de 2013, o montante de energia informado no Samp, 65.594 MWh, já estava deduzido do montante do PROINFO, sendo equivocado a ANEL ter considerado somente 64.053 MWh. Porém, segundo a SREA, o montante de energia vendido informado pela distribuidora no Samp, foi de 62.170 MWh, o qual corresponde à soma da energia faturada para cada classe de consumidores. O montante de 65.594 MWh corresponde ao valor informado pela empresa no Samp, mais as perdas regulatórias, mais somadas, né, as perdas regulatórias de 3.424 MWh. Desses 65.594 MWh, foi deduzido o montante correspondente ao contrato de compra de energia da SELESC, que é 64.053 MWh, sendo a diferença a energia atribuída ao PROINFO, que é 1.541 MWh. Portanto, não tem razão a EFLU sobre esse caso, no que eu concordo com a SREA. Dando o exposto, que consta do processo, voto para conhecer no método de aprovamento parcial o pedido de consideração interposto pela EFLU, contra a resolução homologatória 1.583, no sentido de considerar no registro fora de 2014, um componente financeiro de R$ 248.654,00, a ser ajustado pelo IGPM favorável à distribuidora. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretora decidiu por conhecer e no mérito da aprovamento parcial o pedido de reconsideração interposto pela empresa de força e luz Uruçanga Limitada, contra a resolução 1.583, de 2013, no sentido de considerar no reajuste tarifário de 2014, da distribuidora, um componente financeiro de R$ 248.654,00, a ser ajustado pelo IGPM favorável à distribuidora. Próximo item.